E aí, tudo bom? Beleza? Teu nome? Felipe Soares. Qual o cosplay? Rishikata Toshiro, do anime Gintana. Fala um pouquinho do personagem pra mim aí. Bom, ele é um oficial da tropa Shinzen Bumi, que trabalha no Shogunato, que mantém Edu sobre controle. E, eventualmente, ele fica tendo algumas desavenças, alguns atritos com o personagem principal, que é o Gintana. Um amigo meu até tá fazendo cosplay aí. É um anime de comédia, que se passa como se a raça alienígena tivesse invadido a Terra no período do Tokugawa. Maneiro. Como é que você fez a montagem da roupa? Bom, é... O básico, né? Camila social, o calço. E quem faz as minhas roupas é uma amiga minha, chamada Aline Alves. Ela faz cosplay com a maioria dos cosplays hoje em dia. Aline é conhecida, né, galera? É bastante. É... Alguns outros cosplays que você já tenha feito? Bom, o mais conhecido é o Lave Lampere, do D'Gremando, que é uma roupa preta e vermelha e tal, cabelo vermelho. Tem a gente que até se viu na semana passada. Tem o Sebastian Michaels, do Curio Instituto Surge. E o Gintoki, também que o meu tá usando também. Bacana. Contato de internet, Facebook? É... Felipe Lave. Bacana. Deixa eu ver mais tempo. Sua? Eu. Teu nome? Fabiano. Qual é o cosplay? Lube Saibot. Autopina. Explica um pouquinho o personagem aí pra gente aí. Pô, basicamente ele é o Lígia do Mal. É... Ele é o do inimigo do... Do esmoço. Eles são rivais. Basicamente são rivais do esmoço. Mas tem muita coisa pra montar, não. Basicamente é isso. Bate 50 mil no local e tal. Quando no final ele perde. Quando cai de ser mal, aí basicamente é isso. Bacana. Montagem da roupa. Como é que você montou a roupa? Montou tudo sozinho? Sozinho, sozinho. Peguei um tipo de um brautano, passei do ETA pra fazer. Estilo me gasto, não? Já fez outros cosplays? Sim, sim. Eu saí de... Oito, né? Legal. Contato de internet, Facebook? É... Didico. A minha live dê, a roupa de mim, pode ser na DCM ou FUT. E tava bem interessante no Facebook. Bacana. Fazer mais do que a sua. Sim, mais do que a sua. Ok, tudo bom? Beleza? Tudo. Teu nome? Lumeno. Qual é o cosplay? Angelomon, do anime DCM. Fala um pouquinho do personagem pra mim. Bom, ela é a de evolução da Taemon. Ela aparece na primeira vez na luta contra o Bill Edmon. E ela dá um golpe final na primeira forma dele. Bacana. Montagem da roupa. Como é que você montou? A minha costureira fez tudo. E o Cosmaker fez o meu capacete. Legal. Alguns outros cosplays que você já tenha feito? Eu fiz a Shura, do Oreos do Siste, o Megurini do Lúcio, o Milko do Vocaloid. É... Fiz a Arama do Furos de Tzuz. E por aí vai. Eu tenho 34 cosplays. Contato de internet, Facebook? É... Facebook Lumenambergarias e Twitter, arroba Lumenadef. Tá. Deixa eu fazer mais com a sua. E aí, tudo bem? Beleza. Qual teu nome? Beleza. Qual o cosplay? Meu Digimon, do Digimon. Fala um pouquinho do personagem aí pra mim. É... Ele é o pilão da... Uma das últimas partes do primeiro Digimon. É... E ele queria reunir o Digimon com o mundo real e governar os meus. Legal. Montagem da roupa. Como é que você montou a roupa? Esse aqui foi comprando por outro. Ah, legal. Bacana. Outros cosplays que você já tenha feito? Ah... Eu sonhei dois de semana passada. É... Undertaker de Kuro Tzu, de Locked, de Fairy Tail... É... Nefistro Pernes, do Olhos Assist. É... É... Contato de internet, Facebook? Esse book é no lugar. Bacana, qual é a imagem que tem que sua? É... 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 Fala. E aí, beleza? Tudo bom? Teu nome? Tudo bom. Fora do teu trabalho? Bom, isso aqui é A Sombra da Luz, tá? É um material... É um mangá, né? Só que é um mangá brasileiro que a gente tá fazendo, faz algum tempo. É... E nós estamos divulgando todos os eventos de anime, vai ser lançado no aquecimento desse ano. É... Ele fala sobre a história desse menino, chamado A-Drogue-Vê, que ele vai ser atacado pelos seus próprios amigos de escola. Ele não sabe porquê. Mas isso vai causar muitos segredos que ele não sabia, que aconteceram um pouco antes dele nascer, envolvendo os pais dele. E... É uma história de... Na verdade, eu não posso considerar um shonen. São várias histórias, né? São várias coisas juntas. Vai ter romance, vai ter luta, vai ter drama, vai ter comédia, vai ter muita coisa legal, tá? E se vocês quiserem, entrarem no nosso site www.gapbrasil.com.br Vocês entrem lá e... Espero que vocês gostem muito do nosso trabalho. Cara, me fala um pouquinho de como é que é a produção de um mangá, assim. Tipo, se vocês tiveram um patrocínio de gráfica... Olha só. É um trabalho independente. Então, assim, foi muito... É muito esforço. Nós... Todo mundo do grupo trabalha, né? E... A gente se reúne sempre num dia só na semana. Pra ver todos os... Todos os quesitos. Tanto tá... O início de criação. Que aconteceu desde... Desde 2010. Criação. Primeiro, eu sou roteirista da história. Então... Já tinha uma história. Eu adaptei pra ficar bem melhor. Né? Que é... Já tinha uma ideia inicial. Já... Já tinham 22 capítulos. E eu já fiz 13 volumes. Já. Dessa história inicial. E aí... Depois disso veio a criação dos personagens. Todos os personagens. Os personagens tinham nomes diferentes. Eu adaptei. Melhorei esses nomes. Pra ficar mais a cara do Brasil mesmo. Mas a história não é do Brasil. Não se fala no Brasil em si. Porque eu não quis botar nada particular, né? Sobre a gente. Mas é um mangá brasileiro. Não é? Não tem como fazer. E... Nós temos muitas outras coisas. Tipo... É... A criação. Depois a gente criou os personagens. Depois a gente criou as cenas. A gente foi colocando os storyboards, né? Que a gente chama. São as cenas colocadas de padrão, né? Depois a gente desenhou, redesenhou. Umas três ou quatro vezes pra ficar bem legal. Depois a gente passou por um processo de linha. Que a gente criou linhas no Photoshop, no Illustrator. E depois disso a gente criou algumas cenas coloridas. Que já estão no nosso site. Vocês só vão poder ver se vocês entrarem e se cadastrarem no site. Essas cenas. E depois a gente fez material, ó. Tem material de camiseta já, né? Que vai ser vendido também no evento. Por enquanto a gente tá só fazendo divulgação. Mas a gente só vai se vendendo no evento. É... Tem outros trabalhos também. Outros materiais. No evento vai acontecer muitas coisas legais. A gente vai ter uma sala. A gente vai fazer muitas... Muitas coisas. E eu quero agradecer desde já a todos aqueles que nos ajudaram em todos os eventos. Os Anime Wind. É... O Alexandre do Anime Victory. O Guapa Anime. O Anime Stage. Que a gente também teve lá. Sempre nos ajudou o outro. Eu conheci lá no Anime Stage. É isso, cara. São muitas... Muita gente passou pela gente. Eu poderia citar um monte de gente. Muitas pessoas que criticaram. Muita gente que apoiou. Muita gente que não apoiou, né? Mas... Fez parte desse processo todo. E a gente tá chegando aqui. Infelizmente, o líder da gente não está no evento. Mas eu posso falar por ele que também tá agradecendo, provavelmente, a todo mundo. E a gente só espera que isso dê um sucesso. E eu espero ser até melhor do que eu imagino, né? Então é isso aí, cara. Bacana. Valeu. Obrigadão. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Beleza. Qual é o teu nome? Jennifer. Qual o cosplay? Kirigakura Shura de Aon Exorcist. Explica um pouquinho o personagem pra gente. Bom, ela é uma exorcista, mandada pelo Vaticano, pra cuidar de um exorcista novo que incorpora o demônio. O chamado Rimont. Bacana. Montagem da roupa. Como é que você montou a roupa? Como é que tá a montagem? Bom, uma amiga minha comprou os tecidos e furou pra mim. Legal. Você já fez outros cosplays? Já. Fala alguns outros aí. Inclusive, você me entrevistou no Hack. Eu tava de rim, de vocalagem. Você chegou a ver o vídeo? Oi? Você viu o vídeo? Não vi ainda. Tá no ar o vídeo. Eu não tenho entrado, porque sem computador foram 4 dias. Eu entendi um pouco em casa. Caramba. Bom, eu já te perguntei os outros cosplays, né? Você me perguntou. É, isso aí. Contato de internet, Facebook? É, Jane Lins. Beleza. Vamos fazer uma imagem da sua aqui, ó. Vamos lá. Teu nome? E o teu nome? Amigo. Qual cosplay? Kit. Tá em Napa de Guion. E você? Mórica de Guion. Ou é o contrário. É o contrário do Mormon. Bom, explica o teu personagem aí. Bom, é o meu personagem já é uma baterista que começa o curso de Guion com mais outros 4 meninos. É o meu personagem. Bacana. E o teu personagem? O meu é uma bambina que tem um lado malzinho. Bambina. Bambina. E esse daqui é rosinha. Hum, legal. Eu gosto desse anime. Eu vi esse anime. Olha que é difícil de eu ver anime, assim. Mas esse eu assisti. Como? Assista que é homem. É bacana. É homem, bacana. É... Vamos lá. Montagem da roupa. Como é que foi? Como é que você montou a roupa? Ah, costura mesmo. Costureiram. Comprei os jovens. Comprei pra ela. Legal. Montagem da roupa? Olha, esse daqui é porque é uma amiga que obrigou a vestir. Opa. Pediu. Pediu. É uma homenagem. Ah, legal. Legal. Bom, outros cosplays você já tenha feito? O que é que eu vi? É da Miu, de KO. A Luca, de Localoide. É... É... É um... É um... Tipo, a gente não lembra não. É da Branca. E você? Na semana passada você me entrevistou. Eu tava de Len Kagami. E eu tava de Luca aqui. É... Eu tava... Eu tava... Eu tava de Sumo também. Eu fiz o Takano-san, de Sekai Chaz Koi. Já fiz o Yu-Kyu, já não fiz o assisto. Entre muitos outros também. Bacana. Contato de internet, Facebook? Também ganho. Você? Ele e o Muratinho. Tá, cara. Deixa eu fazer mais de vocês. Duas juntas... Ai... Desculpa. Tudo bem? Beleza? Tudo bem. Teu nome? Tamiris. Qual cosplay? Yukio Komura de Aona Exorcista. Fala um pouquinho do personagem aí pra mim. Ele tem um irmão gênio que é um demônio. Os dois são filhos de Satã. E nesse anime eles tem que fazer exorcismo. Lutar contra demônios e até mesmo derrotar Satã para ver a face da terra. Bacana. Montagem da roupa. Como é que você montou a roupa? A roupa é totalmente emprestada. Os óculos eu comprei e eu fiz as armas. Legal. Que bom. Já fez os outros cosplays? Já. Já fiz os outros cosplays. Fiz o Graças Clif de Project Suge. Fiz a Marisa Kirissami de Torho Project. E também a Hatsune Miku de Boca Light. Legal. Contato de internet, Facebook? Tamir Torne Alves no Facebook e também no Wokut. Prazer mais de tempo sua. Beleza? Tudo bom? Beleza. Tudo bem. Teu nome? Meu nome é Daniel Carvalho. Qual personagem? Meu nome é Daniel Carvalho. Estou aqui no Anime Victory esse domingo. E é isso aí. Estou de cabuio aqui hoje. Fiquei em cama. Fala um pouquinho do personagem. Explica um pouquinho pra gente. O personagem é irmão de um dos principais, que é a Cabra. E ele também é um hiato, que é uma tribo de lutadores que vivem pelo universo a lutar infinitamente. E no início ele é inimigo dos principais, do resto do pessoal do anime. Mas aos poucos você vai vendo que ele não é tão mau assim. É um personagem legal. Bacana. Vocês vão gostar dele. Montagem da roupa. Como é que você montou a roupa? A montagem? Bem, eu pedi pra uma costureira costurar pra mim, uma amiga minha. E ele é bem simples, é bem confortável. E hoje ela desculpa uns cosplays que eu tenho que não me derretem tanto. Hoje também está fazendo muito calor. É verdade. O América é quente, né? O América é América. Já te perguntou os outros cosplays que você já fez? Já o Jack, o K-Dash do King of Fighters. Tem uns outros cosplays aí na manga que ainda estão pra sair. Bacana. Contato de internet, Facebook? Pode entrar pelo meu Facebook, Jack Daniels Cosplay. Me acha por lá que você vai achar o meu DeviantArt e todos os outros links pras minhas artes. Bacana. Vamos fazer mais de tanto surdo. Eu te pedi aqui. Tá. Teu nome? Pedro Henrique. Qual cosplay? Eduard Chella. Fala um pouquinho do personagem pra mim aí. Tá. Explica ele aí pra gente. É um personagem que lutou pelos seus objetivos. Ele tentou... Perdeu o pai. O pai foi embora. Ele perdeu a mãe. Ele tentou ajudar o irmão a ver a mãe novamente. Só mais outro sorriso dela. E acabou que ele não conseguiu. Ele perdeu o irmão com a alma dele na armadura e ele consegue... As aventuras dele são pela busca de uma forma de retomar o corpo do irmão. Ele se culpa a cada dia pela perda do corpo do irmão e por isso ele é um personagem muito carismático. É. Bacana. Você já fez outros cosplays? Não. É o seu primeiro cosplay que você faz? Não. Legal. Contato de internet, Facebook? É... 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 Obrigado.